Oi meninas, no vídeo de hoje eu vou ensinar pra vocês a fazerem uma trança que eu adoro, que é a trança espinha de peixe. Eu vou começar colocando todo o meu cabelo por lado, porque eu vou fazer a trança de lado, porque eu prefiro, mas eu vou fazer ela pra trás. Aí você bota o seu cabelo pra trás e, pra você que nunca fez essa trança, eu vou ensinar a fazer de um modo mais fácil, que facilita na hora de você trançar, que é você fazer um rabinho com elástico de silicone, que tem que ser desse, porque esse é fácil de arrebentar na hora que a gente vai tirar. Aí faz um rabinho aqui do lado. Prontinho. Agora, eu vou separar esse rabinho em duas mechas. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar uma mecha de um rabinho, uma mecha que tá no canto, que tá uma mecha de fora, ó. E vou passar essa mecha pela frente, para o outro rabinho. Aí eu vou fazer a mesma coisa, só que do outro lado. Pegou uma mecha desse lado, passou pela frente e virou a mecha desse rabinho. Agora, vamos fazer. Mais uma vez. Pegando do outro lado. Sempre vai alternando o lado. Pegou, passou pela frente, para o outro rabinho. Pegou, passou pela frente, passou para o outro rabinho. Bom, gente, agora é só fazer isso sucessivamente, até acabar o cabelo. E, ó, é importante que você aperte bem, depois que você passa a mecha para o outro lado, para a transa não ficar meio frouxa e ficar meio ruim, sabe? Então, tem que apertar bem. Pegou de um lado, passou para o outro, apertou. Pegou de um lado, passou para o outro, apertou. Bom, gente, e eu já tô na metade da trança. Ó. E, se você quiser fazer uma trança mais fininha, uma trança mais definida, assim, você vai pegando mechas mais fininhas, que ela vai ficar bem delicada. Mas, se você quiser fazer alguma coisa mais despojada, você pega mechas mais grossas, que ela vai ficar mais despojada. Aí, ó, tá ficando bem linda. Eu adoro esse tipo de trança. Eu tenho certeza que vocês também vão adorar. E aí, quando você já tiver com bastante prática, depois de treinar bastante, já dá para fazer sem o elástico. Que eu já faço sem o elástico. Mas, para mostrar para vocês, eu coloquei o elástico. Bom, meninas. Terminei. Agora, eu vou amarrar. Minha trança. E ela ficou bem bonita, ó. Ela ficou assim. Eu vou dar uma ajeitadinha. Agora, eu vou dar uma abrida aqui nela, ó. Vou dar uma ajeitadinha. E olha como é que ela fica. Ela fica bem bonita. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou arrebentar esse elástico. Só pode cortar, mas como eu não estou com nenhuma tesoura aqui por perto, eu vou arrebentar, porque esse elástico é bem fácil de arrebentar. Pronto. Como eu só dei uma volta, E ela ficou assim, gente. Olha, ela ficou bem linda. Eu adorei. E ela é uma trança bem estilosa. Que fica lindo com um look bem bonito. E bem estiloso para você arrasar em qualquer ocasião. Serve para você ir em uma festa, para você passear, para você ir no shopping. Serve para você ir para várias ocasiões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, meninas. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.